Da sua casa, a aparência desse cão vai assustar, mas dificilmente ele vai entrar em ação. E assim, existem raças que fazem uma boa guarda e tem uma aparência tão ou até mais forte que o pitmonster e que seria uma ideia bem melhor para a guarda do que o pitmonster, como por exemplo o canicoço,